Quando Cristo expirou Eu faço de contar as maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente Com as pessoas Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Venha o seu carro, bom, a sua casa Sua fazenda, o seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar ao Senhor E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu pena Ele com o seu poder Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje me prestou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Para sempre Para sempre Amém Tá na hora, amigo Vem agora deslutar Jesus tira a tua algema E ele quer de liberdade Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje estou, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Eu me perdi Para sempre Amém 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 O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Descida, hoje, Cristo Quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre Amém Hoje estou Para sempre Amém 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 Aleluia Aleluia Amém A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Aleluia, 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 aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Venha, comigo e vamos juntos cantar Venha, comigo e vamos juntos cantar Venha, comigo e vamos juntos cantar Aleluia Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegue chegar à luz Tu vais vencer Vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus a poder No sangue de Jesus a poder Sangue carmesse Sangue carmesse Purificador Sangue puro É puro sim No sangue Sangue de Jesus a poder Não temas Não temas A tempestade vai se acalmar Confia Dentro do barco Dentro do barco Jesus está Tu vais vencer Vencer Com Deus Com Deus Com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus a poder No sangue de Jesus a poder No sangue de Jesus a poder Sangue carmesse Purificador Sangue puro É puro sim No sangue No sangue No sangue No sangue de Jesus a poder Sangue carmesse No sangue de Jesus a poder De Jesus a poder Oh 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 A poder Jesus a poder Ah 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 oh 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 Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus Está aqui Fica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Quem está fraco Sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui Está aqui Todo mal que estava lançado E não do corpo já saiu Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Está aqui Deus Eu vou orar Vou te pedir Pra me guardar Deus Eu nada sou Vem meu Senhor Me ajudar Quero vencer Tudo aqui Com teu poder Deus O mundo é mau Quero impedir Nossas ações As tuas mãos Podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca Vai se arrepender E se o vento soprar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo Ele vai ver Vou vencer O meu Deus O meu Deus não pede nunca Ele é campeão Eu só glorifico Em crédito Em suas mãos Muitos anos Vai crescer O Deus Já ordenou É o Senhor Cante o rio De vitória O memória Não glória Ele é o Senhor Nunca perdeu Nunca perdeu É vencedor Se alegre Se alegre Tua bênção Tua bênção Tua segura Ninguém toma Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor Ele é o Senhor Deus te entregou De vitória De vitória De vitória Comemore Dá um glória Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Ele é o Senhor Quando Cristo expirou A minha vida A minha vida transformou Meus pecados Sobre a cruz Então levou Eu não me canso De contar As maravilhas Que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor Que toda vez que eu glorifico Nos céus anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo Pro além O homem sofre O homem sofre Porque quer Jesus da força Tem a fé Ninguém pode dizer Sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado De amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos E falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois Envergonhados Eternamente Vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes Vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo Presta a luz Venha agora Aos braços Do Senhor Jesus E toda vez Que eu glorifico Nos céus anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo Pro além O homem sofre Porque quer Jesus da força Tem a fé Ninguém pode dizer Sou Só Ele é O homem sofre Porque quer Jesus da força Tem a fé Ninguém pode dizer Sou Só Ele é Todos exaltando Ao único Deus A gente canta Todo dia Dando glória A Jesus É poderoso É muito forte É um Deus De amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Aleluia Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia Venha comigo agora E vamos juntos cantar Aleluia Esse mundo desesperado Esse mundo desesperado Do a sofrer Procurando Uma saída Um melhor viver Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Depressão Chega Em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Soledão Soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Pode sair Idolatria Pode sair Pode sair Toda bruxaria Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Põe amor Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Depressão Sai em nome de Jesus Amém A soledão A soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai depressão Em nome de Jesus Amém Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido Tem aqui Muita unção As doenças Estremecem E já Começam a sair Porque o Espírito De Deus Está aqui O Espírito O Espírito O Espírito de Deus Está aqui 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 Todo mal que está doçado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Vai cair O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Quem está fraco Sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Como a brasa Do altar Quem da glória Está sentindo O poder De Deus Fluir É o Espírito De Deus Que está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus E toda a igreja Está revestida De poder Aleluia O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Todo mal que estava lançado E nada o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus Está aqui Necessito de ver Sua glória em mim Quero ser o teu servo Senhor Eu te amo Te quero Preciso de ti Te adoro Meu Salvador Quero ver Seu Espírito Operando em mim De contigo Plena comunhão Sem a tua presença Eu posso morrer Pois é meu Todo teu querer Aleluia Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Aleluia Tudo por mim Ele fez Eu já errei demais O Senhor Perdoou Não mereço Contigo viver Tua misericórdia É grande Senhor Te adoro Te adoro Meu Salvador Eu nunca quis Te servir Nesse mundo cruel Foi preciso Senhor Me buscar Me tirar Desse mundo E a te trazer Hoje é meu Todo teu querer Aleluia Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Aleluia Tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Vendo qualquer Barreiro Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Eu sei fazer Fejo qualquer Batalha O meu poder Não falha E que poder Sou Jesus De Nazaré Eu sou leão Tenho a chave Do inverno Em minha mão Desapio Toda treva Contra mim Sobre o sítio Sou o bem Eu sou o fim Satanás Está debaixo Dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na cruz O inferno Todo fica derrotado Ele sabe Que o crente Está abrigado E eu estou No meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus De Nazaré Eu sou leão Tenho a chave Do inferno Em minha mão Desapio Toda treva Contra mim Sobre o sítio Sou o meio E eu sou o fim Satanás Está debaixo Dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na cruz O inferno Todo fica derrotado Ele sabe Que o crente Está abrigado E eu estou No meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não tema Confie em mim Eu sou Jesus Há um sonho Em meu coração Há um desejo Para se cumprir É difícil Mas eu vou conseguir Vou lutar Eu jamais Vou desistir O que me espera É lindo demais Um paraíso De glória e paz Muitos anjos Cantando ali Junto a eles Eu vou cantar assim Que lindo Cantar no grande corão Que lindo O mar de ouro E cristal Que lindo Vou abraçar Meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Eu também quero Subir pra morar Nesta cidade Eu vou habitar Pra chegar ali Eu tenho que lutar Vai valer a pena Quando eu lá chegar Todo esse branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia A morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar O inimigo O inimigo zombar De mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com galúnias Com galúnias de perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zombar O inimigo zombar De mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com galúnias de perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu não vou mais deixar O inimigo zombar O inimigo zombar De mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar De mim Eu não vou mais deixar O inimigo não vai temer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Com Jesus eu jamais perdi Com Jesus eu jamais perdi Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado em pincel A ponte entre a vida e a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Mas cuida Nas garras da morte O senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já é sido o mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já é sido o mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer Jesus é o único amigo E quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez por mim E estendeu a mão Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês, vai Sede a Jesus A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Deus é meu Seu braço é meu Seu braço me contos Sou feliz Sou feliz Quero também ser feliz A sede a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transbordar Problemas e perturbações Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me Também Quando aceitei Ao grande Redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador Salvador Oh, 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 oh Sou feliz Oh, oh, oh Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me contos Sou feliz Oh, oh, oh Sou feliz Queres também ser feliz assim? Aceite a Jesus Queres também ser feliz? Aceite a Jesus Queres também ser feliz? Aceite a Jesus Aceite a Jesus Audiojungle 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 Aureo Jungle 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 Audiojungle 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 Audiojungle